Olha, trouxe eu mais alguns documentos meus para o senhor examinar. O que você vai fazer nos Estados Unidos? Passear. Eu vou conhecer a Disney. Acho que eu sempre quis conhecer a Disney, né? Acho que eu tenho esse sonho desde pequenininha. Seu visto foi negado duas vezes. É. Foi a primeira vez porque tinha acabado de largar o emprego. Eles acharam que desempregada não podia ir, né? A segunda eu até estava empregada, mas como eu não estava ganhando muito bem... Que trabalho você faz? Ah, eu acho que eu faço tudo. De manhã eu trabalho como balconista na venda do seu Gomes, que é lá em Vila Isabel. Até na mesma rua onde eu moro. E de tarde eu atendo uma porção de clientes, faço colocação de mega hair, depilação. Não tem meses que eu chego a tirar até mais de mil reais, sabe? Minha situação mudou a beça agora. Sei. Eu lamento, mas nós não podemos lhe dar o visto. Lamento. Então por que eu não posso ir para os Estados Unidos? O que foi que eu fiz? Por que eu não posso conhecer o lugar que eu quero conhecer? O que foi que eu fiz? Você cismou comigo? É, é. Eu tenho cara de terrorista.